Então, o laboratório tem estudado bastante mecanismos de melhorar o envelhecimento. Não necessariamente mecanismos de aumentar o tempo de vida, mas principalmente mecanismos para aumentar a qualidade de vida durante o envelhecimento, prevenir doenças associadas à idade ou tratar melhor de doenças associadas à idade. Isso, na verdade, é um interesse da ciência em geral. O tempo de vida, a expectativa de vida do ser humano nos últimos 100 anos aumentou tremendamente por causa da ciência e a gente tem o interesse em colaborar com isso. Então, muito do que a gente estuda são doenças associadas à idade e são doenças associadas a metabolismo, doenças associadas à obesidade. Na verdade, a obesidade muda muito a longevidade e muda muito a expectativa de ter doenças associadas à idade. Tem muitas dessas doenças. Tem diabetes tipo 2, diversos tipos de cânceres também são associados à obesidade, diversos tipos de problemas cerebrais, tanto a demência senil, Alzheimer, infarto cardíaco, infarto cerebral. Várias doenças associadas à idade grave têm maior incidência na obesidade. A gente tem interesse em entender como prevenir a obesidade também previne essas doenças. Para isso, a gente estuda o que é o centro do metabolismo energético, que é a mitocôndria, que é a parte da célula que faz a maior parte das transformações metabólicas dentro da célula. E ela está envolvida, essa organela dentro da célula, está envolvida com várias doenças associadas à idade. Então, por exemplo, a gente descobriu ano passado que um tipo de lesão do neurônio que acontece em Parkinson, acontece em Alzheimer, acontece no derrame cerebral, no acidente vascular cerebral, acontece porque as mitocôndrias são diferentes em animais obesos versus animais magros. Os animais obesos têm mitocôndrias que são menos capazes de captar cálcio e essa capacidade menor de captar cálcio faz esses neurônios mais susceptíveis a esse tipo de lesão neuronal que a gente chama de excitotoxicidade. A gente não só viu isso, mas a gente entendeu por que essa captação de cálcio é diferente. A gente conseguiu demonstrar quais que são as proteínas envolvidas nesse processo de captação de cálcio diferente. Quando a gente vê o porquê, quando a gente chega na molécula, a gente está desenvolvendo novos alvos para possíveis terapias. Então, hoje a gente sabe que essas moléculas que a gente descreveu nesse mecanismo são moléculas que são possíveis alvos de drogas para melhorar e proteger o cérebro nessas doenças.